Com companheiros e companheiras, é importante a gente fazer um breve resumo sobre a situação dos trabalhadores da zona de casa e de toda a população brasileira. Nós iniciamos o governo em 2019, um governo que tinha altas promessas e olha só o preço da gasolina, o preço do botijão de gás, o preço do remédio, o preço dos alimentos, o preço do vestiário. E essas pessoas continuam aí. Eles continuam dizendo e reafirmando que nós, servidores públicos, não temos e não devemos ter aumento de salário. Eles continuam dizendo e fortalecendo o preconceito contra toda a classe trabalhadora, todos aqueles que produzem a riqueza do nosso país. E nós enfrentamos isso no dia a dia. As universidades públicas desse país, por exemplo, tivemos de 2017 para cá um grande número de terceirizados demitidos. Nós tivemos, inclusive, demissão de terceirizados em dezembro de 2020, 25 porteiros, em dezembro de 2020. Nós tivemos agora, em dezembro de 2021, demissão de companheiros da limpeza. Nós tínhamos um contrato de 545 porteiros, hoje temos 279. Nós tínhamos 680 trabalhadores da limpeza, hoje nós tínhamos 278. Nós tínhamos inúmeros trabalhadores terceirizados e esse governo foi o grande causador da geração do desemprego do nosso país. E ainda por cima, nós das universidades, nós da UNB, e especificamente nós da UNB, fomos os privilegiados em ter a redução de salário, como todos se lembram, da questão da URF. E agora, nós estamos tendo uma alta redução de salário e alguns companheiros não perceberam ainda, que são nossos companheiros novatos que estão entrando e não estão recebendo a URF, que são aqueles companheiros que estão no seu direito legítimo de se aposentar e estão perdendo a URF. Então, se necessário, nós garantimos o direito que foi conquistado na justiça. E aí, a principal coisa que nós precisamos fazer é mobilizar. O outro aspecto político que nós precisamos ter daqui para frente, e as assembleias precisam dialogar com os companheiros, é no sentido que nós vamos fazer daqui para frente. Muitos de nós, muitos de nós, enganou-se votando nesse cidadão que aí se encontra. E nós estamos democraticamente no nosso espaço, na nossa assembleia. Precisamos construir uma alternativa política para a próxima etapa. E essa alternativa política, ela precisa ser construída também, que tipo de projeto nós queremos para as universidades, para apresentar para os candidatos de nossa preferência. O nosso candidato de nossa preferência, que teve uma história na defesa da Universidade de Brasília, das universidades públicas desse país, nós sabemos quem é. O cara que criou 18 universidades, o cara que criou o Reúne, o cara que gerou emprego dentro das universidades, o cara que criou 400 institutos federais de ensino, o cara que partilheceu o ensino a creche, o ensino fundamental, o ensino médio, as universidades, a universidade sem fronteira. E não existe um país sem educação, colocamos isso na cabeça. Não existe um país sem saúde pública. E olha, a falta de saúde pública provocou do nosso povo quase, se eu não me engano, 700 mortes já. 660 mortes que poderiam ser evitadas por parte dessas mortes com as vacinas. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, companheiros, parabéns aos fronteiros novos, parabéns aos fronteiros apresentados, parabéns a todos aqueles que estão aqui nessa Assembleia. E parabéns, que a gente precisa fortalecer o movimento e precisamos de forma fraterna discutir com nossos filhos, discutir com nossos pais, discutir com o meu neto e dizer, filho, a gente precisa construir um país. E nós temos que valorizar o nosso voto. Nós vamos votar cinco vezes para presidente, para governador, para senador, para deputado federal, para deputado estadual. Então nós temos que nos valorizar, nós temos que saber escolher e a melhor forma de escolher é a gente ver a nossa própria experiência de vida. Nós somos trabalhadores da educação e também ver em quem nós vamos optar para a próxima alternativa nos próximos quatro anos de governo. Por isso, companheiros e companheiras, a luta é fundamental, a unidade é fundamental e a fraternidade entre nós no sentido de discussão política. Não podemos discriminar o problema de pensamento contrário. Nós temos que, sim, fortalecer o debate, discutir claramente que entre nós não existe adversário. O adversário que se chama Bolsonaro, o adversário que se chama Guedes, o adversário que se chama esses caras que não têm compromisso com a Petrobras, com a saúde, com a educação pública, com a universidade. Um abraço e vamos todos para o ato. Um abraço e vamos todos para o ato.